Olá, queridos amigos, mais uma vez, aqui estamos para falarmos do ensino universal dos Espíritos. Como já dissemos em outros programas, o ensino universal dos Espíritos é para mentes livres. Como livres pensadores é que nós vamos conversar, porque para Allan Kardec, para que houvesse evolução, é necessário que aprendamos a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Como o próprio Kardec colocou em basicamente todas as suas obras, que a doutrina, assim como León Denis também enfatizou, é uma doutrina viva, ela progride por evolução, ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Por isso, rogamos a Deus neste momento, ao Cristo de Deus, a nosso Mestre, modelo e guia, Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores amigos, à equipe o despertar da consciência, para que possamos levar a palavra que consola, que esclarece, que carrega estímulos para a libertação, para que nós possamos pensar na verdade que acreditamos, sentir a verdade que estamos pensando, falar da verdade que estamos sentindo e viver a verdade que estamos falando. de modo que, se o Espiritismo nos ensina as verdades cósmicas, as verdades universais, sejamos nós, estudiosos, perseverantes, para encontrar nas entrelinhas, ou nas imediações que nós falamos, entre a fronteira onde o nosso olhar termina, o olhar físico e o olhar espiritual inicia, entre a fronteira que a audição cessa, para que a audição espiritual, a audição física cessa, para que a audição espiritual possa prosseguir. Eu diria até que, hoje, estamos procurando as informações, nas dobras minimônicas, das entrelinhas, que até então, estarmos observando. Tirar o espírito da letra, tirar o véu que mata, para que esse espírito possa vivificar a informação. de modo que, possamos agora, eu e você, pensar um pouquinho. Quando nós falamos, que o espírito é a nossa totalidade, o ser cósmico, o ser milenar, bilenar, não tem como mensurar, porque Joana de Angelis narra que o espírito imortal, tem quase a idade do universo. a síntese de todas as nossas vivências. Se o espírito estivesse encarnado como um todo, por que será que Allan Kardec diria-nos tal informação? Quando arquitetar um pensamento, ou diante de um pensamento bem arquitetado, esse pensamento nos conecta com todas as nossas vivências. se todas as vivências estão encarnadas, num só ser, por que Kardec diria tal coisa? Um pensamento bem arquitetado, nos conecta com todas as nossas vivências, e simultaneamente com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. Ele poderia ter dito, um pensamento bem arquitetado, ativa todo o nosso patrimônio, que está aqui. E às vezes não sabemos que está. Mas quando o próprio Allan Kardec, sabendo que a realidade total do ser não estava encarnada, ele começa a evocar nas chamadas reuniões mediúnicas, a consciência do indivíduo encarnado, que, como eu já afirmei em outros programas, respondera até 80 questões que o indivíduo encarnado não sabia. quando Allan Kardec afirmara que o Espírito é como um sol, e relata-nos, através da psicografia de Camille Flammarion, que, segundo o próprio Kardec em A Gênese, estava psicografando ele próprio. Se ele está totalmente encarnado, como psicografar a si mesmo? Então ele poderia dizer, Camille Flammarion está manifestando, o seu animismo. Poderia ter dito somente assim. Agora, psicografar a si mesmo é outra realidade. Então eu imagino que algo ou alguém do meu condomínio espiritual estaria manifestando através de mim pela psicografia. E assim como outras situações que vemos. Se ele narra que o sol, o nosso sol, que é de sétima grandeza, ele iniciou-se sobre a regência de vários luminários, sobre a regência ou a condução da força centrípeta unindo os elementos, para que pudesse ser confeccionado o nosso sol, e ao mesmo tempo, após estar pronto esse astro-rei, a força centrífuga retira da nebulosa e coloca em órbita, para que sobre a regência da força gravitacional, que limita o espaço e a função, e ali ele começa a liberar frações de sua realidade, gerando os planetas, que ainda incandescentes, liberam frações, gerando os seus satélites. Se o espírito é como um sol, o é de fato, porque é ele que afirma. Então, se é como um sol, o sol central é a consciência mater. Ele poderia liberar, como Léon Denis também descreve na obra O Problema do Seio, do Destino e da Dor, que de ordinário, o que está encarnado não passa de uma fração desse sol interior, ou seria a semelhança de planetas que estão sendo gerados a partir de uma quantidade liberada dessa energia solar. Então, se a lei que rege o micro rege também o macro, segundo Léon Denis, Joana de Angeles, André Luiz e outros luminares, então a mesma lei que rege um astro, como o nosso sol, rege também o espírito, porque em tamanho menor, nós somos um sol também. Porque vários autores assim o afirma, como o próprio Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição O Governo Interno, que é a de número 158 da obra Pão Nosso. Mas se olharmos em outras obras, vamos ver algo semelhante, porque nesta obra, o autor lembra-nos que o nosso corpo biológico é uma cópia perfeita do universo. Então, é uma cópia do universo. Mas Joana de Angeles narra que um simples átomo desse corpo é uma cópia perfeita do universo também. E se Allan Kardec nos ensina a criar átomos na obra O Livro dos Médiuns, assim como Joana de Angeles também narra, o macrocosmos é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Então, no momento que nós estamos criando um átomo, estamos criando o universo. Nós sabemos que podemos fracionar o átomo e assim como vários outros elementos. Então, por isso, acreditamos com Joana de Angeles que o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura, segundo a autora. Então, a personalidade atual é a soma das experiências desta existência. A consciência é o espírito imortal a soma de todas as nossas vivências por ser o espírito, o ser imortal, algo ou alguém que tem quase a idade do universo a segunda autora. Assim como para Paulo de Tarso, existe um eu exterior e um eu interior. Embora esse eu exterior possa corromper-se, o eu interior jamais se corromperá. E assim como Zoroastro já afirmara, trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos. Ou o próprio Leão Deni, num dado momento, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O autor afirma sem vacilos, conforme vemos ou conforme vamos ler, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tem de sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios. A criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos simos, perfume das flores, melodias da terra e do espaço. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. de modo que quando lemos essas páginas e várias outras com incontáveis autores, percebemos com clareza que somos sim um espírito imortal, mas somos também a mínima parte que está aqui e pode estar ali a colar em outros lugares. conforme o filme O Confronto com Jet Li, então no filme O Confronto com Jet Li, nós percebemos, conforme narra o enredo, 125 dimensões nas quais existimos em papéis diferenciados. E Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, Todas as criaturas são multidimensionais. E o cientista Mitil Kaku na obra Mundos Paralelos, ele narra que vivenciamos várias experiências simultâneas nesses multiversos conectadas entre si. Isso é a ciência, esse cientista que está assombrando o mundo. Na obra que eu citei ou no filme O Confronto, nos extras, no depoimento do próprio autor, do autor principal, ele narra o que o meu avô, o que o meu pai dizia que era ficção há 50 anos atrás, hoje é a realidade. Então, não se espantem, o que nós estamos passando agora como ficção daqui a pouco será realidade. e vários outros filmes retratam igual enredo ou informação. Então, quando no silêncio de uma meditação entramos em conexões com esses estados de consciência para que possamos lembrar do que já fomos, se tudo cresce, se tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo, na obra de Bezerra de Menezes por Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, nós percebemos com o autor espiritual e com esta médium iluminada, os registros acásticos, nos quais tudo que existe no cosmos, desde o vibrar de um átomo, a mais alta expressão dos corpos estelares, do macrocosmos, tudo está gravado em tempo real, conteúdo este que nós podemos acessar se soubermos o mecanismo, se tivermos valores morais para tal, e quando acessamos, assim como nos demonstra Joana de Anjos na obra Jesus e Vida, esse tempo existe com os personagens também, se eu estou totalmente encarnado, como que eu posso acessar um tempo passado, acessar também um tempo futuro, nos quais eu existo com outras experiências, outras realidades, se eu estou totalmente encarnado, então a natureza não disse a sua última palavra, assim registrou Allan Kardec na revista espírita, e se novas verdades vier à tona, o espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas, conforme na obra no invisível, que vergonhosamente nas obras atuais, arrancaram a página, foi exatamente no primeiro congresso espírita de 11 de setembro de 1888, o próprio apóstolo do espiritismo, respondendo a um confrarte, afirma, por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela, o mestre assim recomenda, que recebamos com as mentes abertas, todos os inovadores, todos os que trazem alguma informação que não estão nas obras que já foram materializadas neste plano, todos que têm em seus corações o amor pela humanidade, informações que não desconfiguram a base, mas que alargam o pensamento do próprio codificador, porque na obra Revista Espírita, no mês de mil oito, no ano de mil oitocentos e cinquenta, oitocentos e sessenta e seis, no mês de junho, no artigo O Sono do Espírito, o próprio Kardec relata o doutor Calais que vivenciou a experiência no mundo físico e após o desencarne encontra com vários acadêmicos como se estivesse dentro de uma sala e questiona esses acadêmicos que vivenciaram as suas experiências também na área da medicina e eles responderam e quando responderam ele percebe que estava respondendo a ele próprio e estas vivências não era a sua vivência eram outras personagens com as quais ele dialogara e quando ele volta para perguntar outra vez já começa a ver um telão além dos personagens agora vendo onde começou o primeiro personagem quais os corpos que foram usados tudo em tempo real onde ele concluiu onde o segundo deu continuidade mais um outro personagem permanecendo aquele onde ele terminou quais os personagens quais os corpos que foram animados onde começou o terceiro até chegar na vez do doutor Calê e agora estavam todos eles dialogando como livres pensadores conforme vemos também no próprio evangelho no novo testamento assim como acreditamos não só porque está na obra do jovem do estudioso do espírito Hernani Santana que organizou espírito mesmo encarnado ou não é um espírito de mente livre organiza a obra na certeza que Jacó Moisés e Elias trata-se de quatro e João Batista trata-se de quatro etapas do mesmo espírito se assim não fosse como a FEB a Federação Espírita Brasileira publicaria uma obra que não fosse passada pelo crivo da razão então essa obra é apenas mais uma que retrata essa realidade o que nós estamos levantando a questão que Kardec também percebeu e mudou a palavra reencarnação para encarnação conforme consta nas terceiras edições tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto do Livro dos Espíritos na questão seiscentos e cinco a por exemplo o Espírito ao encarnar no corpo do homem ele não disse o Espírito ao reencarnar no corpo do homem no Evangelho segundo o Espiritismo se todos os encarnados ele não disse se todos os reencarnados nesta lição se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo a soma de todas as nossas vivências e colocassem a sua vontade a serviço dessa força e o si mesmo conforme Joana de Angelis é a consciência não o que está encarnado o si mesmo é o Espírito a individualidade de modo que quando admitimos essas realidades se acreditamos que é reencarnação e todo o Espírito está encarnado Jacó não existe mais é Moisés somente e quando Moisés reencarna como Elias ele não existe mais é somente Elias quando Elias reencarna como João Batista só existe o João o Batista Elias não existe mais mas agora eu pergunto a você como Jesus o nosso mestre modelo e guia conversa conversa com Moisés e Elias como dois seres com as suas individualidades com seu raciocínio lógico separados se só existe um que seria João Batista sabemos que João Batista passou por uma morte trágica e com certeza não pôde comparecer na reunião ou na chamada reunião no monte Tabor mas ele conversou com dois então se João Batista não pôde comparecer e ele a reencarnação dos demais então os demais não existem só existe João e ele não pôde falar com Jesus então não teria como falar mas apareceu por lá Moisés e Elias como vários outros espíritos como Maria Modesto Cravo no plano físico um jovem perturbado mas nós sabemos com Divaldo Pereira Franco Manuel Filomeno de Miranda ditando a obra Trilhas da Libertação que as reuniões mediúnicas que acontecem nesse plano prossegue após o desdobramento ou do sono físico no mundo espiritual e Maria Modesto Cravo quando fora do corpo continuando a reunião lá no plano espiritual o jovem que estava perturbado aqui encarnado também se fizera presente e ela como médium manifesta um outro espírito e diga e diz para o jovem converse com ele a causa da sua perturbação é você mesmo em outra etapa como que o jovem está aqui e conversa com ele próprio manifestado na médium se está falando dele próprio se só ele estava encarnado que personagem é esta que está vindo de outras instâncias como que outro jovem como León Denis na obra o problema do ser do destino e da dor a personagem que estava encarnada estava deixando o corpo morrer porque não se alimentava adequadamente e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes com proveito e um segundo eu do mesmo espírito uma segunda personagem do mesmo espírito assumiu o corpo dizendo no plural nós precisamos desse corpo por isso eu estou assumindo para curá-lo para reorganizá-lo e permanece quatro anos dialogando reorganizando esse corpo e com certeza durante os quatro anos a personagem que antes animava o corpo foi capacitar-se para reassumir mais tarde como se deu e antes dessa personagem que consertou o corpo durante os quatro anos devolvê-lo a quem era de direito uma personagem inferior às duas afirmando se chamar moleque pertencendo ao mesmo condomínio espiritual ao mesmo espírito manifesta alheia não conhecia nenhuma das duas e percebemos às vezes outra ainda manifestar que às vezes conhecesse as três e um tanto mais como está também na obra de Gustave Geléi o ser subconsciente quando percebemos estados não agora de vivências de personagens ou personalidades inteiras mas agora subdivisões das personalidades manifestando como estados psíquicos e dinâmicos assumindo o comando por algum tempo às vezes a que assume não sabe nada da outra às vezes a que assume sabe tudo da outra e um tanto mais então que seres são esses agora porque nós sabemos que quando encarnamos desse universo que nós chamamos de inconsciente onde está as nossas paixões e ao mesmo tempo os nossos conflitos os nossos traumas e nós selecionamos em parte o que nós queremos trabalhar e compomos com essas partes o que nós chamamos de subconsciente o que nós queremos transformar mas que não sabem conduzir-se por si mesmo são paixões são traumas são conflitos são emoções são perturbações e agora frações do superconsciente do reino de Deus em nós do livro oculto em nós expressam-se para gerenciar esse subconsciente em perfeita harmonia para governar o perispírito que segundo Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos na questão 140 quando ele questiona o que pensar da alma subdividida em quantas partes forem os órgãos os nervos os músculos se estiver falando da alma vital ou da energia vital está certo porque na introdução do livro dos Espíritos ele fala da alma vital da alma intelectual e da alma espiritual no mínimo trabalhando já com três dimensões dessas almas então agora esta alma vital que normalmente chamamos de modelo organizador biológico ela está subdividida em quantas partes não apenas forem os órgãos os nervos os músculos em quantos átomos tiver o corpo e até subdivisões atômicas ela pode estar subdivididas sem se dividir fraciona sem se dividir de fato ela está como um sol em várias partes animando cada consciência e agora com Joana de Angeles cada célula que ela anima é uma individualidade é uma consciência germinal com vontade própria com liberdade de expressão assim como André Luiz na obra no mundo maior quando o autor narra que as células são seres quase livres não são escravas e enquanto o homem não compreender que elas são companheiras de evolução não conseguirá a própria paz de consciência elas estão a caminho evoluindo com as nossas almas dentro de nós próprios e emano na obra pensamento e vida somos sempre a soma de muitos manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam ou nos expressam hoje sabemos não porque alguém nos disse não porque o depoimento do doutor Calê de León Denis de Gustavo Gellet de Joana de Angeles de Gabriel Delany também na obra A Alma Imortal Evolução Anímica de Alexandra Kizakov em suas obras de Ebsajan que nós vemos nesta obra magnífica base científica do espiritismo a professora assim como relata o caso André Luiz Peixinho da Federação Espírita da Bahia a professora está escrevendo na louça de repente um outro eu da professora senta para observá-la escrever mas ela não está toda encarnada como que centra um outro eu da mesma e daqui a pouco centram a terceira personagem do mesmo espírito para observar as duas como pode se está tudo encarnado na professora pense a doutrina é de raciocínio de lógica de bom senso de razão porque será que Ernesto Bozano escreve uma obra inteira comunicação entre vivos mas vivos não pode manifestar segundo alguns espíritas mas a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas e esses livres pensadores nos dão a conhecer um oceano de possibilidades que Kardec nem começou a doutrina ele não é o codificador da doutrina porque ele assim afirma eu organizei alguns fragmentos espaços que segundo Zeus Antuil e Francisco Tissem fragmentos esses que jamais conseguiremos concluir porque conforme Allan Kardec a doutrina não existe por completa em parte alguma mas existe em todas as partes e conforme consta no livro dos espíritos na questão seiscentos e vinte e oito há em tudo germes de grandes verdades então nós acreditamos em outras denominações que o espírito não encarna como um todo mas sim um ponto de autoconsciência pura como é o dizer de Joana de Antilles e se soubermos nós podemos acessar o superconsciente onde está a síntese de nossas vivências o reino de Deus em nós podemos acessar também o nosso inconsciente onde está as perturbações já que o subconsciente gerenciado pelo superconsciente trabalha em perfeita harmonia e sincronia com o perispírito com o corpo físico gerenciando esses dois universos mas no consciente onde está a nossa responsabilidade no pensar nós que somos a alma encarnada que estamos aprendendo a pensar em que pensar e quando pensamos dependendo do que pensamos se algo nobre entramos em conexão com o nosso superconsciente de onde demanam as essências ou entramos em conexão com o nosso subconsciente onde estão as substâncias que definem o nosso comportamento ou dependendo do que pensamos entramos em conexão com as nossas paixões traumas e conflitos onde estão as perturbações que estão às vezes dilacerando o próprio subconsciente gerando as chamadas fibromialgias transtornos bipolares depressões síndrome de pânico transtorno de ansiedade e várias outras psicoses gerando outras problemáticas que nós chamamos de outros nomes para não dizer obsessores ou auto obsessão então se eu sei eu posso criar uma ambiência no consciente convidar o inconsciente para um diálogo conforme joana de angels nos ensina na obra autodescobrimento uma busca interior e num diálogo terno e amoroso terno vem de ternura ternura é uma virtude e virtudes são entidades que encarnam na totalidade ou em partes conforme o evangelho segundo o espiritismo a fé é mãe de todas as virtudes inclusive do próprio amor se a fé é mãe é um ser uma entidade conforme define o espírito Amélia Rodrigues na obra nos caminhos de Jesus por Divaldo Pereira Franco no capítulo 23 o anjo da misericórdia a fé é uma entidade a esperança é uma entidade a caridade é uma entidade assim como a misericórdia então agora eu vou encarnar a ternura e a fé que é mãe da ternura ao mesmo tempo gera o próprio amor então agora num diálogo terno usando a ternura para esse diálogo e amoroso terno e generoso eu vou envolver em vibrações de amor como esta substância que define o comportamento com esta essência que ilumina a situação como essência serão virtudes que irão se manifestar se além de terno o diálogo for amoroso no sentido de vitalizar a situação ele é uma substância que gera e nutre mas de repente eu quero encarnar uma outra fração do amor chamada humildade para conversar com orgulho então essa imperfeição moral filha do orgulho e para conversar com filhas do orgulho somente as entidades ou frações das consciências virtuosas que nós chamamos de humildade e ao mesmo tempo quando nós imaginamos dialogar com a intolerância precisamos encarnar para o cenário ou trazer do subconsciente do superconsciente para o consciente o que nós chamamos de entendimento para dialogar com a intolerância quando o desespero desabrocha ou brota do inconsciente para o consciente perturbando a realidade precisamos encarnar a esperança e a esperança é a doce presença do amor segundo Joana de Angeles se a esperança é a doce presença do amor o amor como substância é uma força que gera e nutre como lei ao mesmo tempo organiza e mantém essa vida então agora para conversar com desespero eu tenho algo para definir o seu comportamento e algo para iluminar a sua consciência mas se alguém é filho do egoísmo eu preciso encarnar alguém representando o altruísmo e tudo isso são seres em mim que não estão encarnados na totalidade então conforme a necessidade aparece eu vou manifestando essas personagens porque existe em mim um livro oculto que me dirá o que eu já fui e o que serei o super consciente em relação a nosso consciente é o nosso futuro conforme André Luiz na obra no mundo maior então o super consciente é o nosso futuro o subconsciente o nosso passado o consciente o nosso presente como o subconsciente é uma fração do inconsciente o inconsciente e o subconsciente representa o nosso passado o consciente o nosso momento atuante onde estamos atuando agora o nosso presente o super consciente o nosso futuro então eu quero encarnar luzes do futuro para iluminar o meu passado é isso porque é exatamente isso que a física quântica está mostrando hoje e que Joana de Angeles antes da física quântica já nos ensinara então eu posso trazer algo do meu super consciente e viajar com esse conteúdo para o meu inconsciente ou meu subconsciente porque tudo que se cria no consciente fatalmente vai iluminar o subconsciente e simultaneamente o inconsciente e quando chegar no super consciente leva um conteúdo enriquecido para a expansão do mesmo então pense comigo a doutrina é de lógica é de bom senso Allan Kardec organizou alguns fragmentos e afirmou na questão um quatro cinco do livro dos espíritos quando anota o ensino dos espíritos luminares que representam o espírito da verdade embora sendo a consciência una é a soma de todos os espíritos que trouxeram alguma informação para a codificação inclusive Joana de Angeles e Emmanuel Emmanuel falando do egoísmo no evangelho segundo o espiritismo e dizendo ainda mais que o egoísmo é filho do orgulho então não existe dois seres que perturbam a nossa realidade egoísmo e orgulho então existe somente o orgulho e se desenvolvermos a humildade vamos transformar o orgulho em humildade e ao mesmo tempo vemos vários outros autores afirmar semelhante situação então quando nós compreendemos que a doutrina dos espíritos é eterna conforme a questão um quatro cinco e o próprio Kardec não cansando de se esforçar conforme consta na questão duzentos e vinte e dois para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade e a mais alta antiguidade quer saber no Egito antes dele em Atlântida na Grécia o que são os deuses mitológicos não são vários seres separados fragmentados nós chamamos de politeísmo quando juntamos esses vários deuses num só não chamamos de monoteísmo não é assim que pregou Moisés juntou todos num bloco mas no livro dos espíritos não tem informação semelhante na questão cento e cinquenta e um a soma dos espíritos não formam um todo não compõe um mundo completo então até quando vamos ficar aprisionados em ideias perturbadoras em ideias fixas em ideias engessadas nesse puritanismo na chamada pureza doutrinária de qual doutrina estamos falando da dos espíritos ou da dos espíritas o espiritismo não tem amarras ele não tem cercas ele não tem cerceamentos ele não tem dono os espíritos são mente livres ou são livres pensadores e se aqui não recebe a informação acolá recebe se hoje os espíritas se negam a receber os espíritos eles manifestam ali com os espiritualistas com os budistas com os umbandistas mas a informação não deixa de chegar e elas estão chegando por outros meios já que aqui não recebemos as chamadas informações que vão dentro do alicerce formado por Allan Kardec ou em cima desse alicerce expandindo a sua obra conforme trouxeram informações Léon Denis Gabriel Delany Alexandre Akizakov Gustave Geley Ebsajan e vários outros luminários da época de Kardec que às vezes não são considerados por muitos no meio espírita estudam somente Kardec e será que estudam mesmo? porque a obra de Kardec às vezes ele altera o seu pensamento de um parágrafo para o outro conforme consta na Gênesis por exemplo no capítulo 11 no item 10 conforme as tarefas que a natureza nos oferta ela vai nos fornecendo novos corpos conforme as tarefas que aparecerem e no parágrafo seguinte já no item 11 para ser mais exato é preciso dizer que é o próprio espírito de acordo com a sua inteligência que vai talhar o novo corpo Deus fornece apenas os materiais ou seja a matéria-prima assim conforme ele colocara no capítulo 27 do evangelho segundo o espiritismo o máximo que Deus permite que os seus emissários façam por nós é nos instruir não cabe a eles improvisar recursos que é função de cada qual conforme André Luiz na obra missionários da luz eles podem nos ajudar podem nos esclarecer mas o ideal é que cada um seja o médico de si mesmo conforme está nesta obra e lá no capítulo 18 quando fala da obsessão somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real a cura verdadeira da obsessão assim como também definiu Allan Kardec na revista espírita pior do que os obsessores são as nossas más inclinações são elas que os atraem trabalhando as nossas más inclinações que é a causa dos nossos tormentos todos os demais conteúdos serão pacificados então até quando vamos acreditar que quando éramos lagartixa sabíamos construir um rabo novo e até quando vamos acreditar na fantasia que não temos o poder de reconstruir os nossos corpos que precisamos terceirizar para os espíritos para a medicina acadêmica para a medicina alopática fitoterápica ou para qualquer expressão das terapêuticas alternativas o reino de Deus está dentro de nós evangelho é um repositório de força vitalidade e vida pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças Mateus versículo 35 do capítulo 9 evangelho é força vitalidade e vida joana de ângeles obra espírito e vida o evangelho não está aqui nem acolá mas sim em ti mesmo portas adentro do teu próprio espírito ele não disse de você que está encarnado de você espírito portas adentro do teu próprio espírito o que não está encarnado aqui nos mais íntimos reforio de sua consciência e de seu coração evangelho não é o que falamos nem o que pensamos nem o que fazemos que nos faz evoluir conforme define Huberto Rodem evolução é vivência é a mudança de comportamento Paulo de Tarso por mais que eu fale a língua dos homens todas as línguas que eu domine todas as ciências que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas e fale até a língua dos anjos se me faltar amor se me faltar caridade que é um processo de auto iluminação de autoconhecimento e auto iluminação de nada adianta as atitudes o conhecimento por mais que eu doe tudo que tenho e até o meu corpo sendo entregue para beneficiar a muitos se me faltar amor naquilo que faço naquilo que sei conforme disse antes de nada adianta então é o que a atitude fará comigo então em que o que eu faço está me transformando fazer a sopa na casa espírita isso não é caridade dar o pano o que sobra do nosso armário ou o que coletamos isso não é caridade dar um copo de água magnetizada a quem dela necessita isso não é caridade aplicar o passe a bioenergia a quem dela necessita isso não é caridade segundo vários autores a começar por Emmanuel na obra luz no caminho dar o pano que sobra do nosso armário é um dever saciar a sede de alguém é um dever e ao mesmo tempo aliviar a dor do enfermo é um dever e assim como saciar a sede de alguém é um dever agora a caridade é ensinar o outro onde está a fonte para saciar a sua sede onde está nele o evangelho para que ele possa curar todas as doenças e como ele colocar isso em ação caridade é vestir o nu com ideias à luz do exemplo pessoal para que ele possa trabalhar com dignidade e ganhar o seu próprio pano e assim nesse processo de caridade para consigo conforme define Allan Kardec em viagem espírita de 1862 caridade é a sublimação da personalidade conforme também Emmanuel define como auto sublimação ou conforme Joana de Anjos na obra em busca da verdade caridade é um processo de auto iluminação e a primeira tarefa de um médium segundo a autora na obra entrega-te a Deus é a sua auto iluminação e sem participar de fenômenos de reuniões mediúnicas porque ela não falou disso nas tarefas que normalmente a soberba e a vaidade rejeitam limpar a casa espírita ou fazer uma tarefa como lavar os banheiros e através das tarefas diz a autora mantemos o intercâmbio que jamais cessará as reuniões cessarão mas o intercâmbio jamais e mediunidade é 24 horas por dia médiums todos somos num grau menor ou maior de sensibilidade que pode ser uma sensibilidade auditiva táteis as sensibilidades pode ser uma de evidência clarividência pode ser de psicografia pictografia psicofonia telecinesia e tantas outras vai depender da minha aptidão ou que eu estou disposto a treinar após o autoconhecimento porque é algo que eu posso talentos que eu posso desenvolver que eu posso capacitar para tal função então até quando vamos acreditar que somos só isso que está aqui que sofre que chora que desespera que dilacera sem saber o que se possui somos sim um ser com quase a idade do universo já fomos um átomo já fomos uma estrutura composta por dois átomos já fomos cada um em particular e depois animamos cada um e animamos uma estrutura com dois átomos mas antes vivenciamos a experiência nossa com outro átomo primeiro fomos todos os corpos existentes da natureza e depois começamos a aprender a presidir todos eles conforme consta na questão quinhentos e sessenta do livro dos espíritos todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir a estar no comando de todas as coisas então se um simples animalzinho sabe recompor parte dos seus corpos se um simples vegetal sabe fazer isso também se um simples minério também sabe fazer por que nós não sabemos por que não evocamos a nossa própria consciência conforme consta na obra o céu e o inferno porque Allan Kardec estava falando de desencarnados a prece é uma magnetização por meio da qual interagimos com o perispírito de alguém que sofre fora do corpo dissociamos a energia que o perturba repatriamos essa energia para outros setores da natureza e depois o próprio codificador ou melhor o próprio Kardec o organizador da codificação aconselhe-nos agora evoque a consciência o espírito do próprio indivíduo mas o espírito não está encarnado como um todo ele não é o próprio espírito se assim fosse ele falava agora fale com o espírito você aliviou as suas dores agora chame atenção com palavras bem conduzidas leve ao arrependimento mas não foi isso que ele disse evoque o espírito do indivíduo quer dizer a sua consciência e pergunte a sua consciência você está com dificuldade de gerenciar essa parte que você encarnou e agora desencarnou está sofrido porque alguém acaba de te aliviar com a prece que é uma magnetização e agora quer mudar o roteiro porque Joana de Angelo então recomendaria converse terne amorosamente como eu comecei a dizer com as imperfeições morais convidando-as a mudar o curso converse com os órgãos com perturbação enfermeça porque são consciências menores fale do evangelho a ele segundo Emmanuel pregue o evangelho aos nossos órgãos que são vivos e educáveis se tudo cresce e evolui esses órgãos que formam os sistemas que formam os corpos são seres estão compondo um ser maior para encarnar e governar esses órgãos conforme consta na obra a grande síntese que Emmanuel narra a respeito da obra que se trata do evangelho da ciência com o conteúdo que renova todas as bases da filosofia e do messianato do cristo no planeta terra o espiritismo é o que? é ciência filosofia e a parte moral que fala do evangelho do cristo então Emmanuel naquele momento está falando aqui está uma obra genuinamente espírita que tem o tripsile aspecto as três vertentes filosofia e a moral do cristo numa obra só e nesta obra o autor narra que destaca-se do subconsciente o subconsciente fraciona-se em pequenas almas instintivas que nos ajuda a governar os nossos órgãos se a alma vital está subdividida em cada órgão agora tem um reforço da alma instintiva para ajudar no governo desses órgãos ele disse pequenas almas que foram fracionadas do subconsciente e ao mesmo tempo o espírito que enviou apenas uma fração de sua consciência que separou do seu inconsciente do seu superconsciente algo para construir o setor subconsciencial que vai gerenciar parte do mundo mental perispiritual e físico mas nos permitindo interagir porque a mente ou na mente existe automatismos segundo Joana de Anjos André Luiz e vários outros então através do automatismo gerenciado pelo espírito a mente governa o universo perispiritual e físico também auxiliando o subconsciente e na mente sendo auxiliado pelos chakras ela especializa as células psíquicas e físicas perispiríticas e físicas ao extremo células de energia no perispírito células de matéria densa no corpo físico conforme Joana de Anjos na obra Dias Gloriosos então pense raciocine questione mas deseje compreender o primeiro espírito que deveríamos manifestar numa reunião mediúnica segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira é o nosso será que o doutor Sérgio enlouqueceu? porque ele poderia dizer outra coisa se ele está pedindo que nós o encarnado como médium de si mesmo manifeste o próprio espírito porque tem algo que não está aqui ele acaba também de afirmar ou melhor afirma em outros momentos em palestra que nós o que está encarnado é um elemental recém humanizado e nós sabemos que o espírito está muito além disto então o que está acontecendo com a consciência dos espíritas que deveriam ter a mente livre e se deixam aprisionar por falsas ideias só porque Kardec não disse Kardec começou a reunir os fragmentos esparsos ele não concluiu e quem deu continuidade jamais conseguirá juntar porque é um ensino cósmico o espiritismo como define o próprio Kardec na revista espírita é uma lei da natureza e a natureza não começou com a codificação existia muito antes da codificação porque a natureza é o próprio Deus Deus é a criação como falamos no monismo com Pietro balde não mais o politeísmo o monoteísmo agora o monismo então pense e pense principalmente numa coisa que eu vou te pedir agora não acredite em nada do que eu disse agora pense raciocine duvide do que não compreendeu ainda mas lembre da recomendação de Allan Kardec no item 7 da obra O Livro dos Espíritos na introdução o sábio para estudar algo que ele desconhece ele deixa de lado o seu saber porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas então um estudo onde o espírito encarna apenas uma mínima parte não é novo é antigo foi Kardec que começou antes dele muitos luminários já acreditavam Zoroastro por exemplo muito antes de Kardec há em nós um amigo oculto que desconhecemos no hinduísmo estamos à beira de armazéns abarrotados a nossa consciência e morremos de fome a porta nós que somos a mínima parte Carlos Torres Pastorino a samaritana que está ao lado do poço de Jacó é a alma encarnada a personalidade o Cristo que lá está a nossa consciência profunda a individualidade representando a consciência profunda e ele próprio narra não sou eu quem faço as obras o pai a consciência mater as realiza através de mim então vamos pensar um pouquinho e começar nas reuniões mediúnicas como recomenda Joana de Angeles que gastaríamos em média dez anos só para manifestar o nosso inconsciente e pacificá-lo após estarmos aptos para manifestar o nosso superconsciente por exemplo e Ramatiz em Jesus e a Jerusalém renovada afirmar que enquanto não pacificarmos não entrarmos em harmonia com os elementos externos a nós entrarmos em harmonia ou reconciliarmos com o meio externo e dentre esse meio o marido a esposa filhos patrão empregado amigos ou até aqueles que se julgam nossos adversários não estaremos prontos aptos para entrar na antecâmera que é o inconsciente e enfrentar os maiores adversários que segundo Joana de Angeles os piores inimigos estão dentro reconcilie com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho Joana de Angeles obra triunfo pessoal como que eu vou reconciliar com alguém que eu estou a caminho eu estou encarnado a mesma parte e o meu subconsciente está ali para ajudar-me agora o inconsciente não está encarnado segundo a autora e conforme eu abro a cortina quando eu começo a pensar em algo novo quando eu começo a comunicar com o meu super consciente a cortina que me separa do inconsciente abre-se e os aparentes adversários vêm à tona então vamos pensar a respeito disso mas há pessoas conforme Kardec narra na sequência do que eu citei do item 7 do livro dos espíritos na introdução há pessoas que pensam que a verdade foram feitas só para elas e esses seres conforme consta no evangelho segundo o espiritismo eles vão ser arrastados pelos demais que acreditam nessas verdades que caminham com progresso e jamais serão ultrapassadas nessa doutrina viva que progride por evolução então pense um pouco e vamos orar agradecendo em especial a Deus a causa e o efeito de tudo quanto existe o Cristo de Deus como essência que nutre e norteia a nossa consciência a nossa própria consciência onde moreja Deus e o Cristo porque nela existe o reino de Deus em nós e que de nossa consciência a presença crística a presença cósmica possam se expressar e encarnar em nossa realidade em dias vindouros a paciência a ciência da paz a tolerância a compaixão mas para isso precisamos criar a ambiência para que outras personalidades do mesmo eu outras virtudes do mesmo eu possam expressarem por sua vez então pensem e agradeçamos a tudo e a todos os seres que contribuíram para que esse momento fosse possível esses colaboradores anônimos que fazem acontecer esse projeto que intenciona iluminar e libertar consciências pelo menos ensinar ou melhor lembrar que o outro tem direito de pensar que ele é um livre pensador que ele é o gestor o mestre o construtor da sua realidade que não fique na dependência de água magnetizada de passes de reuniões mediúnicas de reuniões de desobsessão porque ele é o médico de sua realidade enquanto não houver mudança interior jamais alguém fará por nós o que nos cabe fazer todas as ciências somadas a ciência médica do mundo físico a ciência do mundo espiritual e todas as demais expressões terapêuticas só aliviam os defeitos a correção das causas depende de cada um de nós se não mudarmos o nosso comportamento agora como que eu posso mudar o que eu não conheço se eu não admito que sou mais do que estou encarnado como que eu posso ter esperança de manifestar algo enobrecedor para mudar a minha realidade talvez para construir esse algo enobrecedor do zero porque talvez eu pense que não tenho nada eu vou levar milhões trilhões de anos e silencie o seu pensamento e agradeça a Deus a Jesus aos luminares às nossas consciências pense sinta o que pensa fale o que sente vive o que fala um amêndo que pensa um coração que ama e mãos que trabalham para que possamos construir o ser mais pacífico o mais sereno o mais saudável o mais feliz é a o menos se se ou as que Legenda Adriana Zanotto